É uma hora que talvez não seja a hora ideal, mas pronto, se calhar eu sugeria que começássemos Sim E eu vou começar por fazer uma, enfim, vou ler um pequeno texto que a professora Cristina me pediu para ler e depois se calhar pedi à Raquel que apresentasse a professora Rita, pode ser? Pode, claro Pronto Então, boa tarde a todos, bem-vindos à quarta sessão das Biosocial Talks Esta é uma iniciativa do Cias, que visa trazer a público uma série de palestras sobre abordagens antropológicas à saúde, à doença e aos diferentes modos de vida e à diversidade humana no geral tanto em sociedades do passado como em sociedades atuais, vivas Neste ciclo de palestras, que vai decorrer até julho, vão abordar-se temas tão diversos como, por exemplo, a antropologia dentária, os efeitos da violência no desenvolvimento infantil, a malária e terminamos com uma área que podemos designar por ecologia do saneamento Obrigado por estarem desse lado do ecrã e muito obrigado aos colegas que fizeram os convites aos vários investigadores Hoje em particular à nossa colega, a professora Raquel Silva E esses investigadores vão-nos apresentar os seus resultados, nomeadamente das investigações que fazem e das reflexões que também têm feito no decorrer das suas investigações Agradecemos também à Daniela Rodrigues por todo o apoio que nos tem dado nas questões mais práticas e burocráticas na organização destas palestras E passo de seguida à palavra à professora Raquel Silva, que nos vai apresentar, por favor, a nossa palestrante de hoje A professora Rita Santos Rocha, a quem agradecemos desde já ter aceitado o convite para estar presente nestas Biosocial Talks Que muito nos honra E depois da apresentação, vamos ter ainda a oportunidade para um tempo de discussão E caso existam questões ou perguntas, vamos também falar um pouco Obrigado e passo a palavra à Raquel Obrigado a ambas Obrigada Vitor Eu então também queria agradecer mais uma vez à professora Rita O facto de ter aceito participar nestes Biosocial Talks Que eu acho que são muito interessantes e acho que são uma mais-valia Principalmente também por ficarem disponíveis no Cias, portanto no site do Cias Para quem não puder neste momento assistir em direto Então a professora Rita Santos Rocha é professora coordenadora na Escola Superior de Desporto de Rio Maior No Instituto Politécnico de Santarém É coordenadora do mestrado em Atividade Física em Populações Especiais E no mestrado em Atividade Física e Saúde na mesma escola É investigadora no CIPER, no Centro Interdisciplinar de Estudo da Performance Humana Na Faculdade de Medicidade Humana em Lisboa Desde o seu doutoramento em Medicidade Humana, Saúde e Condição Física Tem desenvolvido e coordenado vários projetos na área do exercício físico e da saúde Designadamente na gravidez ativa e no envelhecimento ativo É vice-presidente da Associação Portuguesa dos Fisiologistas do Exercício E membro do Professional Standards Committee da Europe Active E portanto é com enorme prazer que eu apresento a professora Rita De quem antes de ser colega sou amiga e muito prezo e muito estimo A partilha constante de conhecimentos e de experiências E portanto é um prazer para mim estar aqui e desejo que todos aproveitem E passo a palavra, muito obrigada Muito obrigada também Agradecer também o convite que me foi endereçado É com muito gosto que partilho E a Raquel, de quem sou amiga, como já foi referido E que temos trabalhado também nestas áreas Nesta e noutras áreas Portanto é sempre com muito gosto que faço estas partilhas Porque acredito que estamos sempre a aprender uns com os outros Principalmente quando somos de áreas diferentes E entusiasma-me particularmente a partilha com profissionais de outras áreas Vou partilhar tela e iniciar uma discussão Não é bem partilhar resultados É mais uma discussão Uma vez que este tema que eu considerei um desafio O da obesidade infantil É obviamente de todo pertinente E principalmente naquilo que pode ser relacionado Com, no fundo, os comportamentos da mãe Que efeitos é que os comportamentos da mãe E o exercício físico e a atividade física Acabam por ser comportamentos Que poderão, de alguma forma, afetar a saúde do bebê Da criança e ao longo da vida Inclusivamente a obesidade infantil Também é considerada uma pandemia Nós temos vivido uma fase que só se fala de uma pandemia Parece que se esqueceu que existem outras pandemias Que já existem há muito tempo na Europa em particular E que continuam Particularmente esta doença multifatorial Que acaba por ser um fator de risco cardiovascular Que nos poderá afetar fortemente ao longo da vida E aqui a questão que nos traz aqui hoje Foi tentar pesquisar e perceber um pouco E discutir com vocês Aquilo que poderá ser o efeito do ambiente uterino Portanto, a nossa fase da vida uterina Que temos uma condição especial de desenvolvimento Durante 38 a 42 semanas E que, efetivamente, cada vez há mais evidência No que se refere ao que nos afeta ao longo da vida Ou seja, todas estas questões Não só a atividade física, não só o exercício Mas várias questões de saúde A dieta, o sono, o stress, o ganho de peso Portanto, há aqui um conjunto de fatores Que estão associados àquele organismo Que está também num processo de transformação especial Que vai acontecer uma ou outra vez na nossa vida Mas que tem tanto efeito Naquilo que é o desenvolvimento do feto, do bebê Da criança, da nossa vida adulta E que, efetivamente, pode ter um impacto Na saúde pública em geral Gostaria também de esclarecer aqui A diferença entre atividade física e exercício Que às vezes parece que é a mesma coisa Mas não é a mesma coisa E queria também desde já chamar a atenção Que esta é a perspectiva biológica Porque temos várias formas de abordagem Mais sociais Que podemos encarar Estas várias definições Aqui apresento-vos a questão Mais biológica Ou seja, a atividade O conceito de atividade física Tem a ver com qualquer movimento Desenvolvimento do corpo Portanto, produzido por músculos esqueléticos E que vai aumentar substancialmente O nosso despenho energético Acima do repouso Vimos que uma das características Da obesidade tem a ver com este balanço Ou este desequilíbrio Entre aquilo que é o aporte energético E o despenho energético De cada um de nós Ou seja, o aporte energético Através da alimentação O despenho energético Através da atividade física Mas atividade física Tem a ver com a função muscular esquelética E portanto, podemos estar a falar de tudo Desde fazer exercício Andar de bicicleta Passear o cão Ir às compras Portanto, todo o tipo de movimento Que nós, de alguma forma, controlamos Mas que aumenta o nosso despenho energético Quando falamos de exercício Estamos a falar De uma atividade física Mais formal Ou seja, que é estruturada Que é planeada E tem um objetivo Normalmente relacionado Com o desenvolvimento Das componentes Da condição física Portanto, para dizermos Que há atividade física Ou para dizermos Que há exercício Tem que haver aqui Um conjunto de estímulos Que nos vão Precisamente Concretizar-se em sobrecarga Relativamente ao nosso organismo De forma a haver adaptação Portanto, e é com esta adaptação Que nós podemos dizer Que vamos ter efeitos Ao nível da saúde Em termos de prevenção Ou em termos de tratamento Vamos ter efeitos Ao nível das componentes Da condição física Ou seja, vamos ficar mais fortes Com uma melhor aptidão Cardiorrespiratória Ou mais ágeis Ou E eventualmente Em processos De rendimento desportivo Temos que planear E organizar ainda mais Este estímulo Não obstante Portanto, a questão Da atividade física Essencialmente Está relacionada Com despêndio energético E pode relacionar-se Com várias situações Mais informais Ou menos informais Esse estímulo Vai ter também Determinadas características Portanto, essas Para nós pensarmos Que existir um estímulo Que provoca uma determinada Sobrecarga Para haver adaptação Eu tenho que perceber Em primeiro lugar Que tipo de exercício É que eu estou a realizar Porque os vários tipos de exercício Vão promover despêndio energético De várias formas Ou seja, vai existir Um estímulo metabólico Mas também vai existir Estímulo mecânico Ou biomecânico Como estímulo psicológico Portanto, que vai promover Essa adaptação Portanto, esse tipo de exercício É realizado Determinadas vezes por semana Com uma determinada duração E principalmente Com uma determinada intensidade E portanto, quando falamos Em volume De exercício Ou volume de treino Ou volume de atividade física Temos que pensar Nestas três componentes Frequência, intensidade E duração Que se configuram Como volume Que através de uma determinada Progressão Vão Vão Levar Às adaptações Este Este slide em particular Relaciona-se com o último Ou um dos últimos Que vou mostrar Mas é importante Termos esta Esta ideia À partida Bem presente Então, quando nós Portanto, em ciência Temos uma Uma questão Atualmente E felizmente Temos Temos bases de dados Disponíveis E a primeira coisa Que vamos tentar perceber É que Se foi feita Alguma revisão sistemática Sobre o assunto Portanto, revisão sistemática Preferencialmente Que reúna A informação De Randomized Control Trials Ou seja Estudos De intervenção Ou ensaios clínicos Randomizados Que nos permitam Perceber Qual foi a análise Desses Portanto, houve Houve a explicação De uma determinada Forma de pesquisa E a que conclusões É que estes autores Chegaram Tendo em conta O Tipo E o número De estudos Que Reuniram Então Então, pesquisando Diretamente Esta relação Entre Em primeira instância O ganho de peso E a obesidade infantil Que é aqui A primeira questão Que se coloca Efetivamente Encontramos Esta revisão Sistemática Que já tem Há alguns anos E que E que confirma Portanto, através Da inclusão De vários Estudos Confirma Que de facto Existe um risco Acrescido De tendência Para a obesidade infantil Em várias faixas Etárias Estudaram Portanto, grupos De crianças Com menos De 5 anos Entre 5 e 18 E com mais De 18 anos E que E que de facto Há um risco Aumentado De obesidade Quando A mãe Aumentou Excessivamente De peso Durante A gravidez Portanto, que é logo Uma das questões Centrais que se coloca Durante Esta fase E recomendou Mesmo Que o excessivo Ganho de peso Deve ser Evitado Curiosamente Um ganho de peso Inadequado Estes autores Encontraram Que um ganho de peso Inadequado Está relacionado Com um risco Mais Um risco Inferior Relativamente A obesidade Mas aqui O ponto principal É De facto Esta Associação Entre Aquilo Que Que é o ganho Excessivo De peso Que Da mãe Que porventura Está relacionado Com um estilo De vida Pouco Saudável E quando Se fala aqui De estilo De vida Falamos De atividade Física Mas também De outros Fatores Temos fatores O segundo Fator Mais Estudado Neste contexto É a dieta E E ultimamente Também O stress Ou seja A parte Da saúde Mental E o sono Não é Raquel São Fatores Que Se percebeu Que muito vão Influenciar Aquilo que é O estilo De vida Portanto Quando falamos Estilo De vida Saudável Incluímos Estes fatores Todos Quando falamos Estilo De vida Ativo E saudável Incluímos Obviamente A parte Da Atividade Física Outra Outra Revisão Sistemática Que 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 Foi publicada Um ano Depois Vem Acrescentar Que Que Efetivamente Neste caso O índice De massa corporal Mais elevado Relativamente À À Mãe Não só Serem Portanto Está associado Ao facto Termos Bebés Macrossómicos E termos Potencialmente Bebés E Crianças Com excesso De peso Ou com Obesidade Não obstante Neste Nesta revisão Sistemática Os autores Chamam a atenção Para os possíveis As variáveis Confundentes Relacionadas Com Os Fatores De estilo De vida Não é Não é só Isoladamente A questão Do Excesso De peso Mas Outros Fatores Relacionados Eu tinha aqui Os Key points Outros Fatores Relacionados Com Essa Portanto Estilo de vida Da mãe Que De vida Que deverão Ser Também Analisados Para se E preferencialmente Em meta-análises Para se perceber Efetivamente Até que ponto Existe esta Associação Existe esta Causalidade E E E claro Quais serão As melhores Estratégias De Intervenção Das poucas Se não única Até à data Revisão Sistema Pelo menos Que consegui Encontrar A nível Da PubMed Das poucas Revisões Sistemáticas Que efetivamente Associaram As intervenções De No estilo De vida E dieta Portanto Aqui o termo Será um bocado Redondante Porque a dieta À partida Faz parte Do estilo De vida Até que ponto É que estas Intervenções Influenciam A obesidade Infantil Esta Foi A única Revisão Sistemática Que especificamente Se Tentou Identificar Os vários Estudos Que Que foram Desenvolvidos E que Embora Tenha Apenas Identificado Oito Trials Portanto Oito Estudos De intervenção Que Efetivamente Utilizaram Aquilo que Os autores Identificaram Como intervenções Relativamente Ao Estilo De vida E que E que Tivessem Como Outcomes Medidas Relacionadas Com a obesidade Infantil Até aos Doze meses De idade E Infelizmente Acabaram Por Não retirar Grandes Conclusões Este Trabalho Está Está Muito Interessante Porque Fazem A análise Casa A casa Ou seja Por Tipo De intervenção Mas Acabaram Por Não Conseguir Extrapolar Algumas Ideias Dado A Heterogenidade Que Foi Encontrada Aliás Eu diria Que Da minha Experiência De revisão Sistemática Estes dois Termos São demasiado Abrangentes E que Ia dar nisto E que E portanto É tão Heterogéneo Que é Difícil Depois Tirar Conclusões E Fazer Comparações Ou seja Cada Houve Houve Intervenções Que incluíam Só A parte Física Ou só A parte Da dieta Ou então A combinação Das duas Porventura Não explorou Aquilo que São Intervenções Realizadas Com programas De exercício Que Teriam que ser Identificadas Portanto Com outros Descritores Por outro lado As medidas Relacionadas Com o excesso De peso E com a obesidade Ou seja Com a morfologia Ou com a Diposidade Também são Muito Distindas Portanto Desde Medidas Antropométricas A dados Fornecidos Pelo Um scan De Dexa Portanto Temos aqui Uma diversidade Muito grande De medidas O tipo De estudo Centrou-se Como já Disse Em RCT RCT Que compararam Intervenções Portanto As tais Intervenções Heterogéneas Com os Chamados Grupos De controlo Neste caso Standard Care Com o cuidado Habitual Que já lá Vamos falar Nesta Nesta Questão Aqui Tal como Os Autores Identificaram De facto Em Sete Intervenções Desde Recomendar A inscrição Num clube De fitness Até Ter Uma Um programa De mudança Comportamental Verbal Até Ter Uma Atividade Física Orientada Ou Uma Prescrição De exercício Formal Por um Fisiologista Do exercício Ou Aconselhar A seguir Um Aqui ainda Fala em DVD Portanto que é uma coisa Que já não existe Mas que Nós podemos Hoje em dia Transformar em Seguir um Programa No YouTube Ou na Televisão Ou numa Aplicação Móvel Ou utilizar Um Podómetro Portanto temos Aqui Efetivamente Questões Que é difícil De comparar Em termos Daquilo que seria A tal Subrecarga Na Portanto Nas Populações Estudadas Portanto Porque uma coisa São as formas De intervenção As abordagens Outra coisa é O que é que Realmente Estamos Portanto A medir Ou a aplicar Na População Alvo Porque podemos Estar a falar Assim De mil Coisas Diferentes Portanto Cada A atividade Física Ou exercício Físico Com componentes Mais De Portanto Que promovem O despenho energético Ou outros componentes Porventura Educativas Portanto Pode haver aqui Várias Vertentes Numa intervenção Vão-se traduzir Em Modalidades Portanto Estamos aqui A ver Um conjunto De imagens De Grávidas Que estão a realizar Atividade física Ou estariam a realizar Atividade física Mas que Portanto Com tipos De exercício Completamente Distintos E que Muito Iria Variar Quando tenho Diferentes Intensidades Duração Frequência Portanto Aqueles componentes Dos programas Que Mencionámos Há pouco Portanto Aqui Em termos De Mensagens Essenciais Desta Desta Revisão Sistemática É que De facto É importante Modificar O estilo De vida Modificar Para que Seja Mais Saudável Portanto Uma vez Que existe Informação Baseada Na ciência Relativamente À associação Entre A obesidade Infantil E aquilo Que é A vida Intra Utrina Torna-se Particularmente Importante Atuar Na mãe Portanto Enquanto Enquanto Estamos Nessa Nessa fase De desenvolvimento Intra Utrino De forma A Eventualmente Conhecermos Melhor Aquilo que É A causalidade Além de que Também se torna Importante O follow-up Portanto Há poucos Estudos Até à data Há muito Poucos Estudos Que De facto Se têm Preocupado Depois Neste Neste Follow-up Do bebê Da criança Etc Relativamente A um conjunto De Informações Como por exemplo Risco de doença cardiovascular Que também é outro Outro aspecto Importantíssimo E que porventura Possa Ter Portanto Que tipo de associação É que tem Que tipo de risco E que possa ser Portanto Reduzido Através Da atuação Nesta fase Tão precoce Da nossa vida Muito importante É Perceber Portanto Outra Evidência Ou a evidência Que temos Relativamente Ao que é Efetivamente Programas De exercício Portanto Ou seja Neste caso Esta revisão Sistemática Como outras Que felizmente Encontramos Na literatura Principalmente Principalmente Em 2018 E 2019 Foram publicadas Revisões Sistemáticas Importantíssimas Porque também foram As primeiras Relativamente Aos efeitos Dos Programas De exercício Físico Ou seja Não Não foram Procurar Intervenções Mais genéricas Com Com questões Que inclusivamente Não têm nada A ver Ou seja Uma intervenção Com dieta É uma coisa Distinta De uma intervenção De atividade física Ou de exercício Portanto Aqui Os Estes autores Foram Pesquisar Concretamente Relativamente A programas De exercício E programas De exercício Que foram Especificamente Direcionados Para A fase Da gravidez E E que Portanto Incluindo Meta-análise Não só A Revisão Sistemática Como fizeram A meta-análise E foram Relacionar Com As várias Questões Ou vários Parâmetros De Saúde Neste Caso Não Portanto Para já Temos 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 Aqui Uma revisão Sistemática Que incluiu 135 estudos Portanto Incluiu 160 O N De 166.094 Pessoas Não é pouco E A generalidade RCTs E Utilizaram Inclusivamente Técnicas Estatísticas De Meta-análise E Meta-regressão E Neste Caso Nos Outcomes Não foi Específico Da obesidade Infantil Foram Ver Vários Parâmetros De saúde Relacionados Com O Bebé E Com A Criança Digamos Assim Entre Eles Temos As Questões Da Macrosomia E Do Peso À Nascença E Do Excesso De Peso Aqui O Objetivo Foi Mais Identificar Que Ou Provar Que O Exercício Tanto Específico Durante A Gravidez É Seguro E Benéfico Relativamente Ao Ao Fépto Todas Todas Estas Explorando Estas Revisões Sistemáticas E Estudando Alguns Do Analisando Com mais Pormenor Alguns RCTs Que Aí Foram Incluídos Podemos Aqui Discutir Algumas Recomendações Para Investigação Futura Ou Alguns Gaps Que Ainda Existem Aqui E Efetivamente Pode Haver Aqui Há Relações Ou Associações Em termos De Risco Relativo Diferenciadas Consoante Tanto A categoria Em termos De Peso Da Mãe Ou Seja Trials Que Incluíram Grávidas Com Peso Inadequado Ou seja Que Não Atingiram Os Mínimos Que E Atenção Que Nenhum Destes Estudos Estudou Mão Nutrição Estudou Foi Portanto Pessoas Países Desenvolvidos Que Eventualmente Houve Condições Que Levaram A que Não Se Alimentassem Adequadamente Ou Que Eventualmente Achassem Que Seria Uma Boa Oportunidade Para Não Ganhar Peso Por Alguns Receios De Depois Não Voltar Ao Peso Inicial Que É o Que Na Prática Encontramos Muitas Vezes Mas Aquilo Que Se Percebe É Que A Grávida De Baixo Peso Tem Um Risco Diferente Da Grávida Normoponderal E A Grávida Com Excesso De Peso E Obesa No Que Se Refere Ao Risco Relativo Da Criança Ser Obesa Também Existem Muitas Diferenças Em termos Dos Métodos De Avaliação Desta Adiposidade Portanto Métodos De Avaliação E Inclusivemente As variáveis E as tabelas De referência E que E que Variam Também De país Para país Incluindo Por exemplo O critério De Qual é O peso Ideal Peso Médio Ideal Do bebê À Nascença Portanto Há Algumas Diferências Entre Antropometricamente Também somos Diferentes Portanto Há aqui Algumas Diferências Entre Alguns Países Inclusivamente Na Europa Entre O Norte E o Sul E claro que isto Traduzindo em números Pode nos dar Informação Errada Ter também A ideia Que Os vários Tipos De intervenção As intervenções Podem ser Muito Diferentes E Cada Uma Delas Ter Os Seus Efeitos E quer E quer A nível A nível Individual É que É que É que Efetivamente Seja Realizada Também foram Identificadas Algumas Diferenças Em pessoas De etnias Distintas E que E que é um Fator Que também Deveria Ser Identificado E outra Uma revisão Sistemática Recente Que Identificou A Influência Do Portanto Do índice Massa Corporal Do pai Portanto O próprio Parece que Não tem Nada a ver Mas pelos Vistos Deve ser Portanto Uma das Recomendações Que estes Autores Fazem É que Deve ser Também Portanto Outra Variável A colocar Na Equação Ou na Regressão Múltipla Neste Caso Deve ser Também O índice De massa Corporal Do pai Porque parece Que também Afeta Negativamente Esta Questão Centrando-nos Na Grávida O que é que Identificamos E o que é que Temos Tentado Também Contribuir Para Primeiro Esta questão Da Heterogeneidade Das intervenções Deve Deve existir Aqui Uma clara Definição Do que é que É uma Intervenção Baseada Na atividade Física E noutros Componentes Que não têm a ver Com a atividade Física Porque Efetivamente Não podemos Estar a Comparar Coisas Que Não são Comparáveis Seria Como Tomamos Um medicamento Antipirético E Antinflamatório E vamos Perceber Como é que Funciona Relativamente À Gripe Para não Falar Da doença Que está Na moda Portanto À partida Sabemos Que são Dois Medicamentos Com princípios Ativos Diferentes Que vão ter Efeitos Diferentes E portanto São coisas Diferentes E uma intervenção Relacionada Com o estilo De vida Deve Identificar Muito bem À partida Aquilo que é Possível Depois de Comparar Ou não Ou seja Uma intervenção No estilo De vida Em que Da minha parte Incluo sempre O exercício Físico Deve ser Deve ser Obrigatoriamente Reportada Como uma intervenção Complexa Em saúde Portanto De acordo Com as definições Do British Medical Council Que aliás Publicou Em 2015 Critérios Para reporte Daquilo que são Intervenções Complexas Em Saúde E que nos permite Comparar E de facto Aferir O que é que Isto quer dizer Em termos De estímulo Nas populações Que temos Em estudo Há pouquíssimas Ou quase Nenhum Trabalhos Que reportam Intervenções Complexas Relacionadas Quase exclusivamente Com exercício físico Este tem sido Uma das nossas áreas De desenvolvimento E incluindo A descrição Do programa Portanto Do programa De exercício De acordo Também com As guidelines Que foram Publicadas Em 2016 E que E que seguem Também Um determinado Modelo De reporte Hoje em dia Nós temos Modelos Para quase tudo Temos Para fazer uma Revisão sistemática Temos um Prisma P Para publicar O protocolo Temos o Prisma Para seguir A revisão Sistemática Temos o Consorte Para desenvolver Um RCT E temos Um Credsi 2 Para Publicar Aquilo que Deve ser Um Repórter Uma intervenção Complexa E um programa De exercício Outra questão Que obviamente Está relacionada É O que é Que métodos E o que é Que estamos A medir Portanto O estilo De vida Eu posso Estar a falar Só de dieta Posso estar A falar Só de atividade Física Eu não falo Dieta Não 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 é a minha Área De especialidade É aqui da minha Amiga Raquel Que me tem Ajudado Nesta Nesta componente Relativamente A atividade Física Temos mil e uma Formas De De avaliar Portanto Entre avaliar Despeno energético Associado A uma intervenção Ao contar O número De passos Portanto Estamos também A falar Em questões Completamente Diferentes Consumo De oxigênio Frequência Cardíaca De treino Portanto Temos aqui Medidas E parâmetros Também Muito diferentes Que por vezes É difícil De Ou melhor É impossível Fazer uma meta-análise Quando temos variáveis Tão Distintas Depois Temos questões Que se colocam Também Do ponto de vista Ético Que é Se Nesta fase De desenvolvimento Do conhecimento Científico Em que já percebemos Que Realizar Atividade física Sim Sempre Portanto Inclusivamente Temos Recentemente A Organização Mundial de Saúde Felizmente Publica Pela primeira vez Sobre Subpopulações Em que inclui Subpopulações E pela primeira vez Fala em grávidas E mulheres No pós-parto Falou também Pela primeira vez Daquilo que deve ser A redução Drástica Do comportamento Sedentário Isto tudo Num contexto De recomendações Para A atividade física Das várias Populações E E pela Portanto Pela organização Mais importante E mais Abrangente Relativamente À saúde E portanto Coloca-se A questão Se É Eticamente Aceitável E inclusivamente Se se justifica Do ponto de vista Dos recursos Mas a minha Preocupação É mais A questão Eticamente Aceitável Existirem Grupos De controle Portanto Grupos de controle Com o tal Usual care Ou standard care Que significa Não faz exercício Não faz atividade física Ou Com depois Este contorno Fantástico Da waiting list Que Quando pensamos Em determinadas Populações Idosos frágeis Pessoas com cancro Grávidas Portanto Esta waiting list Não faz Absolutamente Sentido nenhum Porque Havendo um critério Mínimo De uma intervenção De 12 semanas Se calhar Passado 12 semanas Ela já não está grávida O idoso frágil Ainda está Mais frágil E a pessoa Com uma determinada Doença crónica Já não existe Portanto Esta é uma É uma questão Também que se tem Colocado Em que Cada vez Faz mais sentido Nós pensarmos Em É mais interessante Testar e comparar Intervenções Do que Estar A perder tempo Principalmente Para Os beneficiários Que são A população Alvo Que não São ratos De laboratório São pessoas Em que Supostamente Vão beneficiar Dos nossos estudos E portanto Devem ser Efetivamente Beneficiados E não Ficar de fora E cada vez Faz mais sentido Compararmos Diferentes Tipos De sobrecarga Ou seja Diferentes Programas De exercício Físico Combinados Com dieta Que também Já é Outra É outra Questão Que também Já Já está Assumida E que E que Porventura Nos trará Informação Mais pertinente Sobre O que é Que estratégia Quais são as melhores Estratégias O que é que Funciona Relativamente Ao Ao comportamento Que Neste caso A grávida Tem E que Poderá Afetar Mais Ou menos A obesidade Infantil Que é O Tema Que nos Traz Aqui hoje Em termos Práticos Portanto Cada vez Se torna Mais pertinente Termos De facto Recomendações Em termos De saúde Pública Orientações Em termos De saúde Pública Que Mas que se Dirijam Quer Ao público Portanto A última A última Linha Tem a ver Com o público Em geral Portanto Como é que a sociedade Vai Percepcionar Esta Esta Informação E não Só Os Profissionais Portanto Não só Os Investigadores Os Investigadores Recolhem Esta Informação Das Recomendações Para a Investigação Futura E fazem Dela a Melhor Utilização Mas Até que Ponto É que Estas Recomendações Baseadas Em evidência Chegam Aos Profissionais Neste Caso Os Médicos Os Pediatras Os Necologistas Que interagem Com a Mãe E mais Tarde com A criança Com o Bebé Como é que Chegam aos Nutricionistas Aos Psicólogos Aos Fisiologistas Do exercício Portanto Aos Treinadores De esporto Que Também Interagem Com estas Pessoas Ao longo Do tempo E Principalmente Como é que Chegam À Sociedade Portanto Como é que Nós Transmitimos Esta Informação No sentido De se alterarem Comportamentos Que acho Que é uma Das funções Da nossa Ciência Temos Nos preocupado Com a ciência Através De Obviamente Das publicações De artigos Mas também Em livro Aqui onde Tive A fantástica Ajuda Da Amiga Raquel Silva Portanto Traduzir Traduzir Em A ciência Numa linguagem Ainda Ainda que científica Técnica Para Os vários Profissionais Mas Não descurando Aquilo que É A nossa Função De chegar À sociedade Através De Da publicação Destas Destas Ideias Através De 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 uma Linguagem Mais Acessível E Que se Possa Efetivamente Disponibilizar Sem Restrições Muito obrigada Pela vossa Atenção Estou Disponível Para Continuar A discutir E aprender Muito obrigada Cumpri o tempo Sim Obrigada Bem Rita Obrigada Pelo cuidado Na análise E pela Abrangência Do tema Para A saúde Pública E para A prática Ainda por cima Temos aqui Na assistência Alunas Primeiranistas De Ciências Da Nutrição E portanto Que possivelmente Vão ser Futuras Nutricionistas E também Elas Têm Certamente Muitas Curiosidades Mas acima De tudo É importante Esclarecer Isto mesmo Que Durante a Gravidez Pode E deve Praticar-se Exercício Físico E já Agora Eu vou dizer Uma coisa Relativamente À nutrição Que é A grávida Não deve Comer por dois E portanto Ainda existem Essas duas Ideias Peregrinas Que Uma mulher Grávida Não Deve Estar O mais Que É Possível Mas Realmente Gravidez Não É Doença E Que a Grávida Deve Comer por dois E portanto São duas Ideias Que Felizmente Cada vez São menos Prevalentes Na nossa Sociedade E é muito Importante Que Essas Questões Sejam Esclarecidas Eu ia Perguntar A Sara A Carlota Ou A Ana Oliveira Que estão Aqui Presentes Se querem Colocar Alguma Questão À Professora Rita E Podem Ligar A Câmara Se quiserem Ou então Não ligam A câmara E colocam A questão Na mesma Ou se Não puderem Falar Podem Escrever A Vossa Questão No Bate Pap Estas Designações Brasileiras São Máximo Não é? E não Tenham Vergonha Pois Eu acho Eu acho Que não tenho Acho que não tenho Nenhuma questão Pode ligar a câmara Carlota Nossa Não dá muito jeito Então não ligo Mas diga Diga Eu estava a dizer Que eu acho Que não tenho Nenhuma questão Mas quero agradecer E pronto Gostei muito De ouvir De ouvir Falar Mas não tenho Mas não tenho Nenhuma questão Em específico Muito bem Ana Rafaela Está aí a dizer Que foi muito interessante Obrigada E tinha muitas perguntas Para fazer Queres fazer alguma? Escolher uma? Eu nem sei bem Eu nem sei bem Oh Ana É a sua mãe Que está grávida? Não 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 Mas há a mãe De alguém Mas há alguém Da vossa turma Que tem a mãe Grávida Não é? É a Diana É a Diana Pois A Diana Esteve aí presente Pois Então Possivelmente Nem era a Diana Que estava a assistir Era a mãe Da Diana Que estava a assistir Então espero Que ela tenha saído E tenha dado Tenha transmitido A informação Correta À mãe Oh Sara Quer perguntar Alguma coisa? Aproveita agora O calço Para sempre Não tenho assim Nenhuma pergunta Professora Mas achei muito interessante E Acho que dá para ter Assim uma Uma visão geral E aprender mais Acha que Diga Diga São estudantes De nutrição? São Pronto Primeiro Aqui Pronto Eu centrei-me Na questão Da atividade física Porque é A minha área Eu não costumo Falar de nutrição Nem de dieta Deixo isso Para a minha Amiga Raquel Além de que Dá-me fome Não gosto De falar de nutrição Porque me dá fome E eu gosto Muito de comer Mas agora Fora de brincadeiras É um A alimentação Tal como a atividade física Portanto São vistos como Dois comportamentos Que fazem parte Do estilo de vida E que São Não vamos aqui dizer Que um é mais importante Que o outro Até porque não sabemos Isso Sabemos É que são os dois Importantes São os dois importantes Tal como outros fatores Como é óbvio São dois fatores Muito importantes Que estão Sob a responsabilidade Profissionais Distintos Mas que em termos de De intervenção Em termos de estudo Em termos de publicação E esta E esta Esta questão de Nós fazermos os estudos De mestrado De doutoramento O que seja Mas transformarmos Esta Esta informação Em linguagem Mais acessível Para A população Em geral Não é? É tão importante Na área da atividade física Como na área Da nutrição Ou do sono Ou do stress Portanto No contexto Da psicologia E Também falamos Destas matérias No contexto Da fisioterapia Portanto Acabam Acabam por ser matérias Que Para todos nós São importantes Em termos de promoção Mas depois Em termos de intervenção Estão restritas A determinadas áreas Profissionais E há uma grande Diferença Entre eu dizer Ah eu posso promover Uma alimentação Saudável Portanto Isto tem um determinado Impacto Nas minhas clientes Neste caso As minhas clientes São Pessoas Envolvidas Nos programas De exercício A quem Mas a quem Eu devo Constantemente Referenciar Para um profissional Da nutrição Que faça Um programa Uma prescrição Da dieta Adequada Àquela pessoa Porque depois Vocês sabem Melhor que eu Que cada organismo Depois vai ter Também Metabolismos Distintos E portanto Vai receber Aquilo que é O aporte energético E vai realizar O despenho Energético Com efeitos Diferentes Uns dos outros Portanto Isto Passando a bola Para o vosso lado Que fazem Prescrição De dieta Ou que um dia Vão fazer Prescrição De dieta Também é muito Importante Que façam Promoção Da atividade física Mas que façam A referenciação Para um Profissional Do exercício Para um Fisiologista Do exercício Ou para um Treinador De desporto Que depois Faça a prescrição De exercício E intervenção Adequada Porque uma Coisa é certa Só alterando Estilo de vida Com todas Estas Componentes Envolvidas E mais outras E mais algumas É que De facto Se consegue Ter impacto Em termos De saúde Pública Em N Variáveis E começando Pela questão Do feto E da Criança No que se refere Ao excesso De peso A obesidade E outros Fatores É isso mesmo Aqui os nossos Trabalhos Devem ter O cuidado De Perceber Muito bem O que é O que é Isto Da intervenção Para Efetivamente Tirar Daqui Alguma Conclusão Em termos De causa E efeito Pois E essencialmente Também Perceber-se Que não é Só Quando a Mulher Engravida Que deve Ter um Estilo De vida Saudável Já antes De engravidar E antes Até De pensar Portanto Nós Nós Todos Devemos Trabalhar Em conjunto Precisamente Para Sensibilizar As populações Sejam Elas Especiais Ou Não No Sentido De terem Melhores Hábitos De vida Um Estilo De vida Saudável E esse Estilo De vida Supõe Para além Da alimentação Cuidada Também A prática Regular De exercício E ser Fisicamente Ativo E portanto As pessoas Não se devem Lembrar De Santa Bárbara Só quando Torveja E por isso Se houver Lugar Ao planeamento Da gravidez É muito importante Que se informe Logo À partida Desses cuidados Quando a mulher Descobre Que está Grávida A partir Dessa Altura É Quando deve Então Corrigir Eventuais Erros Ou Eventuais Variáveis Que não A identifiquem Como estando A praticar Um estilo De vida Saudável Mas Portanto Quer Antes de engravidar Quer durante A gravidez Esses comportamentos Que não são Considerados Estão positivos Para uma gestação Saudável Devem ser Imediatamente Corrigidos Estão a perceber Portanto Isso É como Na parte Da alimentação Também no exercício Físico Mas Cada macaco No seu galho Portanto Principalmente Na área Do exercício Realmente Tem que ser Alguém Um profissional Que seja Especializado Nesta área Da regulação Do exercício Nestas populações Especiais E também Também aqui Queria salvaguardar O seguinte Que tem que ver Com as Grávidas Adolescentes Que muitas Vezes É na adolescência Que se altera A composição Com a entrada Na pobreza Que se altera A composição Corporal Das meninas Que se tornam Em mulheres E depois As suas necessidades Energéticas E nutricionais Aumentam E portanto Temos que ter Em consideração Que muitas Vezes Estas grávidas Adolescentes São oriundas De estratos Socio-económicos Mais baixos E muitas Vezes Isso significa Que têm Um acesso A cuidados De saúde Nomeadamente Nos cuidados Relativos À parte Alimentar E nos cuidados Relativamente Ao estilo De vida Saudável Nomeadamente Em ter Acesso A um profissional Do desporto Que as possa Ajudar Portanto Havendo Essa limitação Pode Quer a própria Grávida Adolescente Quer o próprio Bebé Dessa mulher Estarem Comprometidos Um ou Ambos Relativamente Às suas necessidades Energéticas E nutricionais E por isso Há que Ter isso Em consideração Assim como O dispendio energético Através Do exercício Físico Está bem Portanto São aspectos Muito sensíveis Que a professora Rita Aqui abordou E que Não se devem Esquecer Para o resto Da vida Principalmente Se vierem A trabalhar Nesta área Da nutrição Materna Ou infantil Está bem Eu tenho Uma questão Ah boa Carolota Olha Pode ligar a câmera Que você É uma menina Tão bonita Vá lá Liga a câmera Se estiver Despenteada Ou sem óculos A gente não liga nada Está a ser De vergonha Vá diga Está sem câmera Então vá Ok Eu não sei se faz Se faz muito sentido Mas eu gostava de saber De que forma Ou seja E tendo em conta Que deve-se praticar Exercício físico Durante a gravidez Se há Certos períodos Como por exemplo O final da gravidez Ou o início Da gravidez Em que a intensidade Do exercício Deve ser menor Ou se Não há problema Em mantermos A mesma intensidade Ou a frequência Ao longo De toda a gravidez Uma boa questão É assim A intensidade Do exercício E a frequência E a E a E a duração Vai estar Mais relacionado Com aquilo Que é o hábito Dela Portanto Porque Existem recomendações Genéricas Relativamente À atividade física Mas as pessoas Depois não são Todas iguais Portanto Uma Uma grávida A primeira coisa Que nós Enquanto profissionais Do exercício Temos que Olhar É É uma pessoa Sedentária É uma pessoa Ativa Ou é uma pessoa Meta-ativa Pronto Esta é a primeira Questão Aliás Esta é a primeira Questão Para qualquer cliente Que vai iniciar Um determinado Programa Porque o nível Base Daquela Pessoa Independentemente Da idade Ou de estar Grávida Ou não Vai ser Determinante Relativamente Àquilo Que vai Fazer Por exemplo Se ela é sedentária Está com uma condição Física Fraca E não sabe Andar de bicicleta Eu não lhe vou Tentar Eu sou ciclista E gosto muito De bicicletas E pedalar É das melhores Coisas do mundo Mas eu não posso Dizer a uma pessoa Destas Ah sim Olha o ciclismo É que é Porquê? Porque ela não está Habituada Não sabe Provavelmente vai cair E depois nunca mais Pega numa bicicleta Portanto Para esta pessoa Eu tenho que ter Outra solução Portanto Uma solução Que seja mais fácil E que permita Progredir Simultaneamente Eu posso ter Uma aplicação Atleta De ciclismo Ou de triátil Ou de outra coisa Qualquer Pode ser uma Futebolista Que Sem engravidar Vai querer Manter Intensidades Elevadas Portanto Ela está Habituada Àquilo E o organismo Quando Engravida Aumenta o esforço É um facto Portanto Fisiologicamente Estamos em esforço À partida Mas Aquilo O organismo Se está Habituado A intensidade Vigorosa Vai querer Continuar Portanto O que é que Eu vou Ter que perceber A seguir Se em termos De saúde Está tudo bem Se não há Complicações Porque Às vezes Há complicações Que obrigam A alterar Aquilo Que vamos Fazer E depois Há outra Questão Que é A segurança Dessa Atividade A jogadora A jogadora De futebol Não é o futebol Em si O problema Do futebol É que tenho Lá uma bola Posso levar Uma bolada Posso ir Contra alguém E alguém Vem contra mim Se eu conseguisse Estar a jogar Sozinha O futebol Era fantástico Portanto Eu posso andar Atrás da bola A chutar E não há Problema nenhum O risco Associado Ao contexto É que me Obriga a dizer À futebolista Olha Agora nas próximas Semanas Vamos lá Fazer outra coisa Pode da mesma Ser de intensidade Vigorosa Se está habituada Se sente confortável Não há problema nenhum Não é? A triatleta Vai querer Continuar a pedalar E eu vou ter Que adaptar É o tipo De treino Que ela faz Não é? E vou ter Que ter mais atenção Às questões De segurança A nadadora Vai nadar Até ao fim Na minha área Portanto Há Há uns anos Uma colega Minha Estava Muito grávida Continua a dar Aulas de indoor cycling Sabe o que é? Aquelas bicicletas Estacionárias Intensidade muito elevada E estava a dar uma aula Portanto E disse assim Vou ter que ir ao hospital E já venho Portanto E saiu da bicicleta E foi parir Portanto Foi mesmo Até ao fim E portanto Essa A intensidade Portanto Por princípio Corre tudo bem Não é? Que é o que Se tivermos De facto Um saúde E um estilo de vida Adequado Vai correr tudo bem Não podemos parar Portanto Ninguém pode parar É como lavar os dentes Temos que levar os dentes O resto da vida Pronto Porque Alguém nos explicou E nos ensinou A lavar os dentes E não podemos deixar De lavar os dentes Não é? Porque lavámos mil vezes Quando tínhamos seis anos Que aquilo funciona Para o resto da vida Não Portanto Temos que lavar os dentes Dos Quer dizer Do zero Depende do número de dentes Mas desde Desde que temos dentes Até aos cem anos Se ainda tivermos dentes Temos que lavar os dentes E portanto Temos que fazer Atividade física A intensidade E a segurança Dessa Atividade física Desse exercício Vai ser ajustada Portanto À condição De cada um Portanto Respondendo À sua pergunta É perfeitamente normal Ter Portanto Eu Interajo muito Com atletas Portanto E fazem tudo Até ao fim É óbvio que O bom senso Diz-nos que Isto a partir da semana 35 Começa a pesar E portanto Por uma questão De conforto Até é natural Que a mulher adapte Porque Mesmo as Que continuam a correr Portanto As corredoras Continuam a correr Pronto Mas correr Com um barrigão Não é a mesma coisa Que correr Com uma barriguinha Barrigão E mama Pronto Tudo E por exemplo Quando Bebês Que nascem no verão Portanto Aquilo No final Da gravidez A pessoa Já está toda Enchada Já acha Que já não tem Mais espaço Para aumentar A barriga E o Bebê Portanto Acaba por ser Mais desconfortável Quando está Muito quente E portanto É possível Fazer Intensidades Vigorosas Como intensidades Ligeiras Sempre adaptado Àquilo que é O organismo De cada um Fazendo o transfer Os planos De dieta E por isso É que os Nitrocinistas São importantes É porque nós Nós não somos Todos iguais Temos Temos Metabolismos Diferentes E portanto A prescrição De dieta Que faz Para uma pessoa Porventura É diferente Da outra Pessoa Que é da mesma Idade É do mesmo Sexo Tem o mesmo Volume De atividade física Mas depois tem Um metabolismo Diferente E nós temos Que ajustar Uma coisa E outra Mas Aqui a palavra Chave É atividade física Sempre Portanto Há sempre Qualquer coisa Que nós Podemos Que devemos Fazer E podemos Fazer Se está acalmada Por alguma razão Há exercícios Que pode fazer Só com os pezinhos Ou com os braços Não é Só com a pestana Se mexer Só o olhinho Não vale Mas Temos Programas Para idosos Frágeis Que Infelizmente Já não Conseguem Levantar-se De uma Caveira E ter autonomia De marcha Se para essas Pessoas Existem Programas Que eles Devem Continuar A fazer Obviamente Para uma Grávida A grávida Não pode Parar E aliás Felizmente As principais Linhas Orientadoras Da principal Organização Relacionada Com esta área Que é o Colégio Americano De Obstetores E Ginecologistas Já há muito Tempo Que colocou Nas Recomendações Que O repouso Só deve ser Recomendado Em casos Extremos Tipo Desculamento Placenta Ou placenta Prévia Às 30 Semanas Portanto Em casos Extremos Em que Aí Portanto Temos ali A gravidade A atuar Numa Situação E não Queremos Que A atividade Física Que ainda Vai piorar A coisa Não é Mas Seria um Estímulo Biomecânico Mas até Nesses casos Temos solução Portanto Tem que ficar Deitado Ok Há outros exercícios Para fazer Com a pontinha Dos pés E com Os braços E ombro Posso fazer Mais uma questão Pode Porque surgiu A dúvida Se eu não soube Responder Eu digo-lhe Que não sei Eu acho Eu acho Que sabe Porque foi Enquanto estava a falar Disse que Ao engravidar Aumenta Aumenta O esforço Ou seja Uma pessoa Neste caso Uma atleta Está habituada A praticar Muito exercício Físico Como ao engravidar O esforço Aumenta Não deveria Diminuir Então É assim A atleta É precisamente A pessoa Que Melhor Vai ajustar A intensidade Porque tem Muito mais Esta questão Da intensidade Pronto Posso lhe dizer De experiência Prática Que trabalhei Com muita gente Grávida É um bocado Um mito urbano Porque A intensidade Nós não obrigamos As pessoas A treinar Até Até cair Não é? Portanto Uma mulher Quando está Grávida Facilmente Para já Existe Uma coisa Que nos defende Que é A fadiga Portanto Vamos passar A ter um processo De instalação De fadiga Mais rápido Portanto Que é um mecanismo De defesa Do organismo Portanto E Uma coisa Que nós Recomendamos Para Para Por exemplo Reorganizar Um treino De duas Há atletas Que treinam Duas e três horas Portanto E uma forma De ajustar isto É partir o treino Em sessões De uma hora Assim Elas Treinam Na mesma Aquele Volume Mas vai ser Quebrado Para 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 Porque Vão-se Cansar Mais Depressa Porque há Aquele Mecanismo De fadiga E desta Maneira Conseguem Separar As sessões E recuperar Entre essas Sessões Mas As atletas Por um lado São muito fáceis De se Trabalhar Durante a gravidez Porque têm A perfeita Noção E muito mais Noção Do que as outras Pessoas Menos habituadas Daquilo que são As modificações Ao nível Do 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 corpo Por exemplo Afeta A coordenação Afeta A estabilidade Articular Afeta O equilíbrio E estas E estas Só estas E a agilidade Só estas Estas Três Quatro Componentes Da condição Física Porventura Não são Percepcionadas Por quem Treina pouco Portanto Por quem Faz a sua Caminhada Se calhar Até vai ao ginásio Fazer um Pilates Ou vai à piscina Fazer uma hidroginásio E se calhar Não percebe muito As pessoas Que estão São muito Ativas E que estão Efetivamente Habituadas A realizar Exercício Percebem Imediatamente Que há ali Qualquer coisa Que mudou E portanto Mais facilmente Ajustam Essa Essa questão Da intensidade Porque A não ser Pronto Há casos Anormais Portanto Anormais Para o mal Não é? Pessoas que Resolvem fazer Dietas Que não querem Engordar Porque metem Na cabeça Que vão engordar E não comem Portanto São disparatos Mas Quem Quanto mais Habituada Está a realizar Exercício Mais facilmente Perceciona Estes sinais Que o corpo Já E é possível Ajustar Os mesmos Principalmente Em termos Da Relação Com a Fadiga E também Com o sono Portanto O sono É outro Outro Aspeto Que Em muitas Situações Portanto O corpo Já funciona É para dormir É para dormir Portanto Costuma-se dizer Que não há sono Como O da Primeira Gravidez Em que não está Nenhum A rolar-me Cá de fora Obrigada Para essa Mesmo O sono Também É outro Fator Que é muito Importante Portanto Na regulação Do metabolismo Na regulação Da gestão Energética E de uma Série De outras Funções Também ligadas Ao sistema Imunológico E sim O sono Na grávida Está diferente E as necessidades De sono Estão aumentadas E quando Ele surge Surge também Em horas Diferentes Surge mais Cedo Portanto A sonolência Diurna É normal Numa mulher Grávida E muitas Vezes Os obstetras Recomendam Exatamente Que a grávida Faça Cestas Com mais Frequência E mais Ducadoras Precisamente Para isso Bom Não sei se Há mais Questões Ó Vítor Eu acho Que este É o típico Exemplo Que Quantidade Não é igual A qualidade Aqui Acho que Para a hora Que é Acho que Já se aprenderam Vários aspectos Muito interessantes Da gravidez Ativa E as consequências Para a obesidade Infantil Sem dúvida Eu pelo menos Estou muito satisfeita Sim Concordo inteiramente Raquel Foi ótimo Ó Rita Obrigadíssima Eu adorei Sim Também queria agradecer À professora Rita Foi muito interessante Eu faço só uma Pergunta rápida Porque Como não estou Dentro destas áreas De investigação Não é a minha área Queria só saber Se Nos cuidados De saúde primários Existe algum tipo De programas Que promovam O exercício físico Durante a gravidez E no pós-par Infelizmente Quer dizer Por um lado É felizmente Porque tenho Imenso trabalho Por outro É infelizmente Portanto Infelizmente Ainda Ainda temos Pronto Um sistema Nacional De saúde Que ainda Para se inscrever Num ginásio Ou para Contratar Um PT Um treinador Pessoal E de facto Deveria existir No âmbito Do sistema Nacional de saúde Também Algo Tipo Programa Comunitário Que Pessoas Sem Sem possibilidades Pudessem Aderir O que é que Nós temos feito Relativamente A isso Temos Temos aproveitado Os vários estudos Quer de mestrado Quer de doutoramento Para Enquanto se implementam Esses Programas Seja em Estruturas Mais relacionadas Com centro de saúde Mas normalmente Eu gosto de trabalhar Com ginásios Ou centros Desportivos Porque Os ginásios E os centros Desportivos Também têm As infraestruturas Ideais Para se realizar A atividade Não é Portanto Em salas Que estão Preparadas Para outras coisas E não é Para se pôr lá As pessoas A realizar Dança Ou outra coisa Qualquer Portanto Aquilo que Temos feito É quando Implementamos Estes programas Para estudar O que quer que seja Existe Obviamente A disponibilidade Gratuita Para As pessoas E temos Tentado Fazer as tais Publicações Que de forma Abrangente Possam chegar Aos profissionais De saúde Infelizmente Já temos Temos Alguns programas Por exemplo Para Temos o Diabetes Em Movimento Que é um programa Que já tem Alguma abrangência Nacional E que Já existem Em diversas Localidades E portanto Como o nome Indica Permite É um programa Comunitário Para Pessoas Diabéticas Já temos Vários Sítios Com Programas Comunitários Para Sobreviventes De cancro Que também É uma área Que Trabalhamos Eventualmente Eventualmente Temos Questões Muito Pontuais Mas Maioritariamente Estão Associadas E estão Dependentes De trabalhos De investigação Trabalhos Académicos Ou de financiamento De projetos Porque Muito do Financiamento Com certeza O colega Também Anda nessa Nessa guerra Que de vez em quando Temos que andar A escrever Umas coisas Para convencer Alguém Que vamos Aplicar Bem o dinheiro Na investigação Portanto Eu tenho Sempre Muitas guerras Nesta área Da gravidez E do pós-parto Acabo por ter Mais Sucesso Idosos frágeis E sobreviventes De cancro Já perceberam A importância Relativamente À gravidez E ao pós-parto Isto tem sido Muito difícil Principalmente Ali na Fundação Para a Ciência e Tecnologia Que eu chatei Todos os anos E só me deram Dinheiro uma vez Mas A função Destas verbas De facto Não é só O publicar É Ter recursos Para disponibilizar Estes programas Às pessoas Para que todas Possam Vir Eu Atualmente Pronto Felizmente Existem neste momento Ginásios E clubes Com preços Acessíveis Portanto Temos Várias Organizações Várias Infraestruturas Que Têm Bons serviços Temos profissionais Qualificados Mas temos Preços Muito diferentes Portanto Eu não posso Dizer a toda a gente Olha Se contratar um PT Vai ter um programa Entre o PT O nutricionista O médico O psicólogo E sabe-se lá Mais quantos profissionais Eu não posso dizer isto A toda a gente Não é De Ainda por cima Enquanto O nosso sistema De saúde Não perceber Que todas Estas questões Associadas ao estilo De vida Fazem parte Da promoção Da nossa saúde Portanto Nós estamos a contribuir Para Não sobrecarregar O sistema nacional De saúde A longo prazo Portanto O não querermos Ser gordos Ou termos problemas De decoração Ou andarmos A fumar Para ter cancro De pulmão Portanto Estar a investir Na atividade física E no exercício físico É quase ridículo Ter que pagar Um IVA Igual Quando vou Se eu comprar Uma garrafa de whisky Ou de Ou de Cigarros Não sei quanto é que custa Mas sei que Se pagam impostos Não é Se comprar Uma garrafa de Coca-Cola Pago De certeza 23% Diva Como é que é possível Se eu me inscrever Num ginásio Também pagar Ou se comprar Uma bicicleta Também pago 23% Diva Há aqui Questões Que já é A nível político Já não é Já não são os investigadores Que têm a culpa Mas tem que haver aqui Uma mensagem E uma intervenção Política Que com certeza Terá Influência Na saúde pública Que é o mesmo Dizermos Há Há bicicletas Para todos Não é Não sabe andar de bicicleta Ok Há triciclos Tem ainda dificuldade Em pedalar Em cidades Tipo Lisboa Que temos aqui Muitas colinas E precisamos De bicicletas Muito leves E com mudanças Ou elétricas Mas custa muito caro Enquanto não se perceber Que há aqui barreiras Que 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 não são barreiras Portanto é apenas Uma questão financeira Porque se olhar Para isto Como instrumentos De saúde pública Se calhar Conseguimos resolver Muitos problemas De Na sociedade E a longo prazo Porque a longo prazo Há uns que vão pagar Do ponto de vista Da saúde E outros vão pagar Do ponto de vista De Como contribuintes Não é Que temos que Vamos ser nós A pagar na mesma Os estilos de vida Não saudáveis De outras pessoas Ou a falta De aconselhamento Ou de medidas De saúde pública Comunitárias Que são muito simples De resolver Portanto Entre Corridas Caminhadas Danças E bicicletas Piscinas Portanto Tínhamos aqui Aliado obviamente À questão da nutrição Tínhamos aqui Não há milagres Portanto Há coisas que estão estudadas Têm evidência científica Portanto Falta dar Outros passos Portanto Houve Morríamos muito Na estrada Não é Em Portugal Tínhamos Tínhamos Valores relacionados Com mortes Na estrada Terríveis Principalmente Nos anos 90 Portanto Era sempre um drama E o consumo De álcool E os acidentes Houve campanhas De saúde pública Que resolveram A situação Não é Não só as campanhas Como as multas Portanto As multas Que passaram A existir E temos Outros exemplos De Os canques De pulmão E o consumo De tabaco Houve também Campanhas Foi-se Pelos impostos Agora Relativamente A este instrumento Fantástico Que se chama Atividade física Sobre Que pode ser Administrado Sobre várias Formas Portanto Há que dar Também aqui Um passo Pronto Que neste momento A ciência Já tem Contribuído Bastante Falta O passo Político Para que Alguém perceba Que de facto Tem aqui Um polimedicamento Tal como está Identificado Desde os anos 80 Portanto O exercício físico É um polimedicamento Porque tem efeitos Na nossa saúde Substitui Muitas drogas E E que Seria Relativamente Fácil De levar À população Pronto De forma Orientada E supervisionada Obrigado E pronto Fazem-me estas perguntas Eu depois falo muito Raquel É tão bom ouvir-te Bem Eu Da minha parte Estou muito satisfeita Mais uma vez Queria agradecer À professora Rita Santos Rocha A disponibilidade E A apresentação O Cuidado Que teve Na Resposta Às Questões E às Considerações Ao professor Vítor Matos Também Por liderar Esta Esta palestra E Também À assistência Espero que tenham aprendido E à assistência Que seja Uma potencial Assistência Porque este Esta sessão Vai estar Disponível Não é assim Professor No No Youtube E portanto Quem não esteve presente Terá a sorte De Nos Rever De nos ver Ou de rever Um abraço A todos Muito obrigado Muito gosto Muito obrigada Obrigado Obrigada Obrigada Obrigado Obrigado.